Mais que uma equipe, com uma família, isso é Não, 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 não Tava aqui no baile, escutando aquele som Tava aqui no baile, escutando aquele som Tava aqui no baile, escutando aquele som A chuleira se vai parar e foi só um banque de bom Vem mamando um, depois mamar outro Um de cada vez, até mamar o poste todo Vem mamando um, depois mamar outro Vem mamando um, depois mamando outro Um de cada vez, até mamar o poste todo Bebo, bebo, tá tudo escuro, o vizinho não entende nada Nós vamos escutar o gemido barulho da colocada Nós vamos escutar o gemido barulho da colocada